Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje trago-vos mais um vídeo da série de regresso às aulas. Trago-vos a minha maquiagem diária, é algo super simples, muito rápido de fazer. Acho que qualquer uma de vocês consegue recriar. E eu tentei trazer assim produtinhos mais acessíveis, versáteis. E sem mais demais, vamos lá começar. Então, eu vou começar por aplicar este creme do Lidl, que ele é da marca Cyan. Acho que é assim que se diz. Cyan caviar, creme hidratante, triplo efeito. E este aqui tem protetor solar, portanto é muito mais simples. Escusa de estar a meter o creme e o protetor solar, meto logo o creme que já tem protetor solar e tiro logo um passo da maquiagem. E então põe mais um bocadinho de tempo. E não se esqueçam também de colocar no pescoço, que é super importante. Eu também gosto de utilizar creme de olhos e eu tenho utilizado estes. Este aqui é o meu preferido, que é o de La Roche-Posay, o Hydra Phase Intense Eau. Acho que é assim. Que se diz, digamos como o francês, não é o melhor de todos. E basicamente este creme aqui é assim um creme mais gel. É suposto aliviar um bocado a profundidade das olheiras. E lá está, é antigo fadiga. Enquanto que este é mais só um creme hidratante. Eu hoje vou utilizar este, porque pronto, é o conjunto deste. Mas eu normalmente no dia-a-dia costumo preferir este, mas também é assim um bocadinho mais caro. Portanto, este é o que eu vou utilizar aqui hoje. E eu aplico com este dedo aqui, que é o dedo que tem menos pressão. E aplico aqui nesta zona da olheira e também aqui por cima, não na pálpebra, aqui nesta zona do osso. Agora, passando para a base, eu vou utilizar esta aqui de L'Oreal, que ela é a Corte Parfait Genius. Ela é uma base 4 em 1, tem o primer, a base, o corretor e o pó. Eu sinceramente acabo por utilizar o corretor e o pó, porque sinto necessidade especialmente do corretor de olheiras. Mas sem dúvida que a cobertura desta base é muito boa, muito alta. Portanto, se a vossa olheira é assim mais suave e se vocês não têm assim grande necessidade de matificar a pele, se a vossa pele é mais normal ou até mesmo mais para o normal a seca, realmente acho que vocês não tinham necessidade de utilizar o pó. Como podem ver, é uma base que eu já utilizei bastante e até utilizei já a esponjinha, porque é muito prática se vocês não tiverem tempo para estarem sentadas a fazer a maquilhagem de manhã. Dá para meter na mala e a caminho da faculdade ou da escola ou o que quer que seja que vocês façam na parte da manhã, é muito fácil vocês a caminho conseguirem meter um bocadinho com a esponjinha. E eu hoje vou aplicar esta base mesmo com este pincel Língua de Gato da Primark. E eu já coloquei a base deste lado e eu acho que vocês já conseguem perceber a diferença do resultado da base. Agora vou colocar também deste. E agora na parte final, como os pincéis Língua de Gato, de um modo geral, acabam por deixar assim umas riscas na pele, na base, eu dou assim umas batidinhas que é para ficar assim um efeito mais natural. E eu agora, como tenho aqui esta esponjinha à mão, vou ametecê-la com água de rosas, assim, e vou dar ainda mais umas batidinhas porque eu gosto que o efeito fique ainda mais natural. Apesar da cobertura já estar bastante razoável, eu gosto sempre de utilizar coqueto de olheiras e eu costumo utilizar muito estes dois no dia-a-dia. Este aqui é o Essence Stay All Day 16 Horas, o meu é na cor 20 Soft Beige. E este aqui é o Maybelline Fit Me Concealer e este é na cor 20. Eu hoje vou optar por utilizar este porque é mais a minha cor atual. E este aqui eu costumo utilizar mais já quando estou mesmo sem bronzear nenhum, que não é que eu tenha muito agora, mas ainda tenho um bocadinho. E vou espalhar com a esponjinha que eu utilizei à bocado. Agora, passando para o pó, eu vou utilizar este aqui que já nem sequer tem as letras escritas de tão amado que ele está, que este é o Stay Matte da Rimmel e o meu é na cor 006 Warm Beige. E este pó é absolutamente incrível, deixa-vos a pele mega matte e controla super bem a luzidade ao longo do dia. E agora, com o mesmo pó, vou pegar aqui um pincelinho de sombras e vou matificar a minha pálpebra porque a minha pálpebra é super oleosa, tem uma tendência enorme para ficar com estas linhasinhas do corretor e da base. Portanto, eu tenho que sempre matificar muito bem esta área. Muito sinceramente, eu no dia-a-dia, eu acabo por não ter tempo de utilizar sombras. De vez em quando consigo utilizar, quando tenho um bocadinho mais de tempo, mas é muito raro. Por isso, eu vou já passar para o Rimmel. E antes de só de colocar o Rimmel, eu vou virar as minhas pestanas com o Curvex. E eu agora vou utilizar a escova deste Rimmel da Kiko, que é o 30 Days Extension, Daily Treatment, qualquer coisa que já não dá para ler. E vou utilizar o produto mesmo deste aqui, que é o Scandalize Reloaded, da Rimmel London. Eu noto que prefiro sempre máscara de alongamento do que de volume. E eu gosto desta máscara, mas prefiro o efeito que esta escova dá. Acho que fica mais as pestanas paradinhas. Eu agora, para as sobrancelhas, vou utilizar este Eyebrow Fibers, da Kiko, que ele deixa as sobrancelhas assim no sítio e já dá uma preenchidinha. Portanto, é super prático. Isto mete literalmente num minuto. Nem isso. E já estão certinhas. E agora eu vou só fazer um passezinho extra, que eu no dia-a-dia acabo por normalmente nunca ter tempo, que é colocar um bocadinho de blush. Eu vou utilizar este aqui, que é o Essence Blush Ball, na cor Peach Candy. Que ele é super prático. É só fazer assim um risquinho nas bechechas. E depois, com um pincel de blush, esfumar. E por último, eu escolho um batonzinho. E hoje estou aqui um bocado indecisa entre estes dois. Um deles é o Butter Gloss da NYX, na cor Creme Brulee, acho eu. Creme Brulee, uma coisa assim. E depois tenho este aqui, que é o Soft Matte Lip Cream, na cor Istambul. Portanto, um deles é Matte, este aqui é Matte, e este aqui é Glossy. E eu não sei muito bem em que modo é que eu estou. Acho que vou testar os dois e ver qual é que eu gosto mais. Vou começar por aplicar este aqui, que é o Butter Gloss. Gostei, acho que fica natural. Vou só ver este pelo sim, pelo não. Acho que está um bocadinho forte mais, não? Acho que vou optar pelo outro. Agora vou só utilizar um pouco de água de rosas. Para refrescar aqui e uniformizar tudo. Então, por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E já sabem, não se esqueçam de ativar o sininho para receberem todas as novidades e as notificações. Eu também vou deixar aqui as minhas redes sociais, se vocês quiserem passar por lá. E vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau! Tchau!